E aí gente, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo belezinha? Gente, eu tô nesse vídeo, eu quero falar com vocês Tá balançando um pouquinho aí, mas tá tudo tranquilo A câmera aqui Mas, eu queria falar com vocês sobre exercícios Exercício vocal Pra quem não sabe, o exercício vocal, assim como um exercício também Pra musculatura do corpo, ele exige que você antes faça um pré-aquecimento E depois você inicie os exercícios de maneira como deve ser feito De maneira formal, de maneira como deve realmente ser feito É um pré-aquecimento pra depois, o propriamente dito, os exercícios Mas assim, tem muita gente que faz todos os exercícios E não busca primeiro saber qual é a sua carência Para trabalhar em cima disso Sua carência é isso? Vou dar um exemplo A carência na musculatura é o bíceps Trabalha exercícios que trabalhem somente essa região do bíceps Trabalha exercícios específicos na voz A extensão, trabalha exercícios que estimule essa região da extensão Que trabalhe a voz da extensão média Da região média da sua voz Que trabalhe os extremos Então você vai estar estimulando toda essa região Que vai trabalhar essa parte da extensão Alan, quais são os exercícios? Exercícios pra x, exercícios pra y Gente, eu não tenho como saber Por exemplo, eu Quando eu fiz extensão Eu preparei uma série de exercícios Que trabalhava só a extensão Aí eu fui trabalhando só a extensão e estimulando E você tem que saber que pra você estimular Você precisa estar fazendo esses exercícios de forma regular Aí três vezes, trabalha três vezes Tem que ser num horário específico Tudo tem que ser bem comentado Bem planejado Não deve ser nada aleatório Não se faz nada aleatório Tudo tem que fazer de maneira programada Então, fazer exercício de forma regular Começa pré-aquecendo Pra depois iniciar realmente forçando o seu organismo Porque tudo é uma questão de adaptação O organismo vai se adaptar pra aquela nota O organismo vai também entender através da parte mental também Que você está fazendo aquele exercício E você vai começar a se adaptar àquele exercício Falou, quer mais algumas informações? Corre aqui nas minhas descrições Fala comigo Ajeita alguma coisa em relação à aula de canto Tem muita gente me procurando aqui também pra fazer a aula Você corre também e fala comigo Falou? Um abraço Fui